Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá a mais um vídeo da família 4M no campo. Eu sou o Cesar. Eu sou a Maria Luisa. E hoje nós vamos mostrar para vocês, pessoal, a nossa rotina aqui na chácara. Terminar ali a cerca elétrica, depois nós vamos partir ali para carregar uns morões para as estufas. Se nós der para nós mostrar, hoje nós vamos mostrar. E também, depois nós vamos cortar uma lenha, que estamos sem lenha. E também, depois nós vamos tapar algumas variedades, algumas culturas lá que nós temos lá em cima, que eu acho que eu me lembro da manga lá, pé de manga. Mas deve ter mais alguma, depois a gente vê lá. Então nós vamos dar uma dica ali como proteger agora para esse inverno, que tem algumas variedades, algumas culturas que precisam, né, pessoal? De cuidados, porque são variedades mais sensíveis. Então se ficar higiada com isso, elas acabam queimando e morrendo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, nos sigam. E hoje vamos mostrar um pouquinho da nossa rotina, tá bom? E hoje vamos lá. 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 na questão de acidez do solo, tá bom, pessoal? E hoje vamos lá. E hoje vamos lá. E hoje vamos lá, pessoal. E hoje vamos lá. E hoje vamos lá. Tamo aí de novo, pessoal. Tá, agora eu queria finalizar essa parte aqui da cerca elétrica pra vocês. Tá finalizado, graças a Deus, pessoal, dei um toque aqui. Consegui me livrar aqui dessa parte da cerca elétrica, pessoal. Não é fácil. Não tô reclamando, pessoal, só simplesmente tô falando assim que às vezes a gente quer fazer as coisas e não sai como a gente acaba planejando, vamos dizer assim. Por conta de outros compromissos, né? Tive que ir na cidade, já me prendi por lá, já fiquei preso. Aí voltei aqui, corri pra terminar essa parte da cerca elétrica. Tá, pessoal? Acredito que foi bom. Fiz os cantinhos aqui, né, com isoladores que eu tinha. E ficou uma cerca bem simples, mas funcional, né, pessoal? Isso que importa. Tá, pessoal? Então, finalizamos a cerca elétrica. Menos uma tarefa, vamos dizer assim, né? Essa tarefa agora ela tá concluída. Graças a Deus. Tá, pessoal? Então, eu me sinto no compromisso sempre. Não mostrei eu fazendo aqui, pessoal, a cerca elétrica, porque é muitas coisas aqui que estão sendo na correria. Eu tô bem atrasado pra muitos projetos aqui. Então, eu tenho que ir fazendo, pessoal, tá? Eu só finalizei o início. Eu só acabei filmando o início pra vocês ali. E depois o resto eu toquei. Toquei pra poder terminar isso aqui. Tá, pessoal? Senão eu ia ficar preso aqui. E isso aí vai matando a gente, vai minando a gente. Essas coisas que vão ficando pra trás, assim, sabe? E finalizamos agora aqui. E como eu tava falando, eu me sinto na obrigação de passar pra vocês. Tá? Vocês estão me acompanhando no canal, então eu me sinto obrigado de mostrar todas as coisas que são cumpridas aqui. Todos os objetivos que são cumpridos e alcançados. Então, eu quero comemorar junto com vocês. É simples, é. Ora, uma cerca elétrica, né? Ora, tá faceiro, mas... Sei lá, pessoal. Eu acho que às vezes a gente acaba finalizando... Acaba, vamos dizer assim, festejando. É nas pequenas conquistas. Porque a gratidão, ela é importante na vida da gente. É simples. Cerca simples, tudo simples. É. Mas é importante que eu consegui finalizar, pessoal. Consegui terminar, conseguir mostrar pra vocês o final aqui dessa cerca elétrica. Então, a parte aqui da... Onde vai ser a futura estufa aqui tá finalizada. Graças a Deus. A única partezinha que faltou, pessoal, foi lá. Mas ali é outra questão. Ali é só puxar um fio lá. Já estão puxados, então você tem que esticar esses fios pra lá. Dá uns 100, 100 e poucos metros lá pra baixo. Já tá os fios no lugar, é só espichar. E tá finalizada essa parte da cerca elétrica. Tá bom, pessoal? Então, fiquem todos com Deus aí. E nos acompanhem no canal. Não esqueçam, pessoal, de compartilhar aí... Com outras pessoas, né? Com outros amigos que gostam, assim, do campo. Gostam de mostrar uma rotina do campo. Até mostrar a questão do sítio aqui, que nós pegamos do zero, né? E agora nós vamos acompanhar aí no canal, né, pessoal? Pra ver o que vai dar nisso aí. Acompanhar a nossa rotina, nosso dia a dia, nossos anseios, nossas lutas, nossas conquistas. Mas tudo isso que acredito que no final vai dar tudo certo, pessoal. Então vocês vão acompanhar conosco aí toda essa trajetória. Vão acompanhar toda a evolução dessa propriedade que nós estamos começando, ela do zero. Tá, pessoal? Curtam, compartilham, se inscrevam no canal. Não esqueçam de acionar o sininho pra que vocês não percam nenhuma notificação. De nenhum vídeo novo. E comente, pessoal. Comentem pra que o YouTube entenda que vocês comentando ali... Ele vem entender que o público tá interagindo e tá gostando dos conteúdos, tá bom? E comente, pessoal. E aí, pessoal? Tudo bueno? Pessoal, vamos seguir naquele projetinho que eu tinha falado pra vocês ali. Quando eu terminei lá a cerca elétrica, eu falei que nós íamos colocar aqui as quatro estaquinhas de Taquara mesmo. Eu fiz ali uma ponta com um facão mesmo, bem simples. Dei uma iniciada no buraco aqui com uma pá mesmo. E aí nós vamos colocar aqui as quatro Taquara. E depois, com isso, pessoal, vamos colocar aqui uma... Uma telinha, né, pessoal, que tava tirada lá no galpão. Eu não vou fazer esse gasto agora aqui. Comprar um sombrito seria o correto, vamos dizer assim. Então, a gente vai usar o que a gente tem aí dentro da propriedade, né, pessoal? Aqui eu coloco essas... Coloco essa telinha aqui. Eu quero proteger em cima, pessoal. Por quê? Porque aqui nós temos muita intempéria do tempo. A questão da geada aqui. Então, nós vamos colocar aqui em cima pra proteger em cima. E aos lados ela vai ficar aberta, vai ficar bem arejada a planta. Tá bom, pessoal? A gente sabe que isso aqui é uma variedade que... Ela é bem sensível, né, pra questão da geada. Então, por isso que nós vamos colocar essa proteção aqui em cima. Tá, pessoal? Então, vamos seguir aqui na sequência aqui. Com a minha ajudante Maria Luisa. E aqui, pessoal, eu tô batendo com uma pedra mesmo. Eu tentei bater aqui com o martelo, mas aí começou meio que esgaçar a taquara. Então, eu peguei uma pedrinha quadrada aqui, não tem muita frescura. E deu. Ali vai seguir a mesma coisa. Depois nós atamos aqui as pontas com o aramezinho ali. E tá, show de bola. Vamos ver quem está aqui, escondida. Quem será? Mia! 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 Não é fácil essa gata. Ó, entrou pra dentro. Neboeiro! Bem escondida. Mostra tudo bem aí. Oi, neboeiro! Tudo bem, neboeiro! Olha aí! Mostra a Belinha também. Onde está a Belinha? Ah, a Belinha está ali, ó. A Belinha está ali comendo um osso. Achou um osso, está ali. Não, essa é a Mia, bem deitada ali, ó. Ih, cheguei! Coloca aí filho, desse lado. Eu coloco aqui. Vai colôfim. Pegar aqui Pegar aqui e apertar Vai, Alex Vou levar o pé Vou levar o pé Bota aí do ladinho Deu Toca aí